Rube, interpretada por Lauren Linde Seidonzis. Lauren Linde Seidonzis é uma atriz e cantora americana. Ela nasceu em 28 de julho de 2004 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Lauren Linde Seidonzis está atualmente namorando um homem chamado Bim. Joie, interpretado por Joie Bragg. Joie Franklin Bragg é um comediante e ator americano. Ele nasceu em 20 de julho de 1996 em Union City, Califórnia, Estados Unidos. Joie Bragg está atualmente namorando a assistente administrativa Emma Detamore. Mano, eu estou... Eu estou louco. Eu estou louco, louco, louco. Eu estou louco. Eu estou louco. Eu estou louco. Eu estou louco. Parker, interpretado por Tenzin Norga e Trainor. Tenzin Norgatrenor é um ator e dublador americano. Ele nasceu em 4 de setembro de 2001 em Plantation, Flórida, Estados Unidos. Tenzin Norgatrenor está atualmente namorando a atriz e designer de moda Ciara Riley Wilson. Artie, interpretado por Jimmy Berlinger. Jimmy Berlinger é um ator, produtor e escritor americano. Ele nasceu em 24 de julho de 1990 em Ohio, Estados Unidos. Jimmy Berlinger está atualmente namorando a fotógrafa Liz Parvo. O casal começou a namorar em dezembro de 2018. Andy, interpretada por Victoria Moroles. Victoria Moroles é uma atriz americana. Ela nasceu em 4 de setembro de 1996 em Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Victoria Moroles está atualmente namorando o ator Jordan Wilson. Dove e Olivia Cameron é uma atriz, modelo e cantora americana. Ela nasceu em 15 de janeiro de 1996 em Bybridge Island, Washington, Estados Unidos. Dove Cameron está atualmente namorando o cantor e compositor italiano Damiano David. O casal confirmou seu relacionamento em fevereiro de 2024. Vilo, interpretada por Jessica Marie Garcia. Jessica Marie Garcia é uma atriz, escritora e produtora americana. Ela nasceu em 23 de março de 1987 em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Jessica Marie Garcia e o ator Adam Celourier são casados desde 2018, e eles têm um filho. Jessica Marie Garcia. Fala, derrubatinho. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri